Apenas os Adventistas do sétimo dia é que se vão salvar? Bom, a resposta simples e direta é evidente que não, porque a salvação não depende da filiação religiosa, a salvação depende, em primeiro lugar, da relação individual que cada um tem com o Senhor. Portanto, serão salvos aqueles que aceitam o Salvador, quem é o Salvador? Se há um, não há dois nem três, o Salvador que é Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. Aliás, a Bíblia, nós temos aquele episódio, por exemplo, mencionado no livro de Atos, do carcereiro de Filipos, e quando ele sente que realmente está na presença de homens especiais, ele faz uma pergunta, que é a pergunta que qualquer pessoa que deseja salvar-se fará no seu íntimo? E esta pergunta está registada em Atos, no capítulo 16, onde diz assim, a partir do versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trémulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aqui, a resposta dos apóstolos não se fez esperar. E essa resposta vem mencionada no versículo 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O apóstolo Paulo, por exemplo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, ele vai ser também muito claro, muito enfático, ao dizer o seguinte, Romanos, no capítulo 10, e no versículo 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração quereres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Bom, isto parece ser algo muito simples, mas talvez para ajudar, vamos novamente ao livro de Atos, no capítulo 10, naquele encontro que Pedro teve com Cornélio, e nós temos aqui que quando ele começou a falar lá com Cornélio e com os seus que estavam lá reunidos em casa de Cornélio, diz assim, em Atos 10, 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz a seção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. E este mesmo Pedro, já antes em Jerusalém, isto vem mencionado em Atos, no capítulo 4, ele disse isto, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, nós somos salvos pela nossa fé em Jesus, que é o nosso Salvador. É isso que nos salva. Agora, é evidente que Deus tem uma igreja que ele próprio instituiu e a igreja de Deus é a igreja que professa o Senhor, o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor e que mantém a verdade desse mesmo Salvador e Senhor. A igreja católica romana tem um dogma que é conhecido como Extra Ecclesiam Nula Salus, que diz que fora da igreja não há salvação. Isso, portanto, está em contradição com aquilo que diz a Escritura. Exatamente, porque não é a igreja em si que salva, no entanto, também temos que dizer isto, é o próprio Senhor, que é o nosso Salvador, que fundou a igreja. Portanto, o Senhor Jesus diz que fundou a igreja e que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra ela. Portanto, se Deus fundou a igreja, é evidente que Deus a fundou com um propósito. Ou seja, Deus fundou a igreja para que na comunhão de uns com os outros nós possamos nos sentir bem, apoiados, em que nós possamos, portanto, nos encorajar mutuamente uns aos outros. Estão-me a lembrar, por exemplo, daquele texto de Paulo em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, onde o apóstolo Paulo disse o seguinte, Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25, ele disse assim, não deixemos de congregar-nos, congregar-nos aonde? Obviamente na igreja. Como é costume de alguns, portanto, no tempo de Paulo já havia alguns que, portanto, se desviavam da sua congregação, mas antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando Paulo diz aqui que façamos admoestações, o que é que Paulo está aqui a sugerir? Que nós necessitamos ser admoestados uns pelos outros. Portanto, só no contexto de um grupo, de uma igreja, porque, atenção, quando falamos em igreja não estamos a falar no templo, não estamos a falar no edifício, estamos a falar na congregação. Portanto, Deus ao fundar a igreja, ao querer que os seus discípulos se organizem em conjunto, ele quer precisamente que haja este apoio, esta camaradagem, este ambiente que favorece também a admoestação mútua, para que nós nos possamos encorajar uns aos outros. Portanto, a igreja, não é a igreja em si que salva, porque senão estávamos a pôr a salvação num grupo de pessoas. É evidente que isso é completamente antibíblico. Quem nos salva é Jesus Cristo, mas o próprio que nos salva, Jesus Cristo, ele próprio fundou a igreja porque ele conhece, ele é o nosso Criador, ele sabe quais são as nossas necessidades e sabe que num ambiente de grupo a nossa fé é mais apoiada, mais aconchegada e nos podemos desenvolver mais. É muito conhecida aquela imagem da fogueira. Portanto, enquanto os tições estão todos juntos, portanto, eles estão bem vivos. Se nós pegarmos num tição e o tirarmos para fora, ele apaga-se muito mais rapidamente do que aqueles que continuam na fogueira.